A CIDADE NO BRASIL 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 Vem de agora, vem dizer o Senhor Deus Nós todos servidores do Senhor E celebrais a liturgia no seu tempo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as nossas mãos ao santuário Vem dizer ao Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e te cião O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Vem dizer o Senhor Deus Durante a noite Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas estas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel, o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas suplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Amém 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 Obrigado.